O produto que eu apresento hoje para vocês é uma máquina muito portátil. Aqui é uma esmagadora de soja linha Z3000. Essa máquina, ela consegue processar dois subprodutos, o farelo de soja e o óleo de soja. Ela é pequena e muito eficaz. Ela é portátil e ela consegue trabalhar através de drives 24 horas, gente. É incrível, um equipamento muito eficiente. Você não conhece nada sobre extração de soja? Então não fique preocupado, porque aqui na ZAMP a gente cuida tudo isso para você. Porque é só ter um espaço não muito grande que vai certamente caber a máquina e você vai ter todo o processo na palma da sua mão. É com eficiência que nós trabalhamos. Linhas pequenininhas para o pequeno. Também aquele produtor que quer qualidade é aqui com a ZAMP. Porque aqui nós trabalhamos com o farelo natural, já com energia suficiente da mistura da ração. Com isso, agricultor, você consegue muita qualidade. Estamos falando de equipamentos com software. Então você tem aí a automação robótica. Venha conhecer essa linha de extração que é a sensação do momento. Com muita facilidade se faz a extração e tendo farelo e tendo óleo. Já pensou? Você aí sentado assistindo e a máquina lá processando a soja te dando o farelo e te dando o óleo como lucro. Então pensa bem e vem com a gente fazer viabilidade. ZAMP, tecnologia em extração de grãos para você com muita facilidade. Venha conhecer!